Conta uma certa fábula que um camundongo morria de medo do gato. E ele pensou muito, desejou muito, tanto que o universo conspirou ao seu favor. Ele foi transformado em um gato. Mas quando ele era gato, ele ficou morrendo de medo do cachorro. O medo o consumia. Veio então o mágico e o transformou numa pantera. Ah, que pantera lenda e forte! A gente pensa, agora sim ele vai conseguir enfrentar a vida. Mas não. Ele ficou com tanto medo do caçador que não conseguia realizar nada. Então o mágico perdeu a paciência. Ele disse, nada que eu faça por você vai ajudá-lo. Porque você mesmo sendo pantera, você tem a coragem de um camundongo. É preciso muita coragem para romper com os projetos que você tem posto para a sua vida. É preciso saber que coragem não é a ausência de medo, mas sim a capacidade de avançar, apesar dos medos. Quais têm sido os seus desafios? Quais medos você possui? É como diz aquela velha canção. Mas é preciso ter mãe, é preciso ter graça, é preciso ter sonho sempre. Quem traz na pele essa marca possui a estranha mania de ter fé na vida. Possua você a estranha mania de ter fé na vida. Sejam quais forem os seus desafios, acredite em si mesmo, você não faz ideia do quanto é capaz. Pense nisso. Eu sou a Gleice Rezende, a sua professora de inglês e sua Life Coach. A gente se vê por aí falando inglês e crescendo como pessoa.